O Congresso tem um formato diferente de encontro de jovens como a COGEDEF, mas eu acho que os jovens estão gostando bastante, porque a gente está num ambiente que é um formato de arena, então os palestrantes que estão vindo, eles compreendem que a juventude tem uma interação a mais, ela tem essa necessidade de participar, de perguntar, então o formato não é como para os adultos que é mais palestra. Os palestrantes que estão vindo, as pessoas que vêm participar nos jovens, eles dão voz aos jovens, os jovens fazem perguntas, interagem, então acho que isso está atendendo a necessidade deles, e diante desse tema do bem e do mal, que é tão importante diante das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, na escola, na faculdade, enfim, na família, eles estão tendo um arcabouço, estão tendo uma estrutura dentro da doutrina, conhecimento para que eles consigam lá fora enfrentar todas essas dificuldades. É o maior poder É o maior poder É o maior poder É o maior poder É o maior poder